O que é novidade? Você ouve aqui e todo mundo canta junto lançamentos e novidades muito mais sucesso produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o Brasil simplesmente diferente Tô de volta com a continuação dessa jogatina falta quatro para a gente vencer a missão falta quatro apenas quatro no último vídeo eu ganhei uma lendária ao vivo e ao cores em tempo real para quem não viu tá e a gente começou a utilizar ele a gente foi super bem e depois começou indo mal e aí a gente acabou perdendo ok Lembrando que tem todas as informações necessárias de tudo que você quiser saber sobre o balde sacana tá que tem aí o convite para amizade na descrição tem eu tenho também o convite do nosso clã até para não dizer ninguém tá então se você não dizer ninguém igual eu entra lá Os links vai ficar na descrição tem um grupo também no WhatsApp que você pode estar participando com a gente fazendo a floreagem de vez em quando eu faço um live aqui também eu aviso quando dá certo e deixa eu ver aqui mais E também tem outro tipo de informação aí tipo se você quiser anunciar o seu canal um produto seu apagaceira toda aí e a gente vai lançar aqui esses vídeos aqui todos os dias no canal Estou com 601 gemas não vou gastar porque eu faço um desafio para vocês e vocês não conseguem cumprir e então aí eu vou juntando aí Vamos ver até quanto eu consigo ir de gema aqui sem gastar nada Eu vou encher de gema aqui, gema tá tudo controlado vamos então aqui jogar com o mesmo deck que deu super certo nesse deck que tem três lendárias que o mineiro a gente ganhou aí no último vídeo é o que a gente vai fazer a batalha agora deixa encher aqui a LX pronto encheu então vou botar o mineiro lá a princesa aqui a lucega aqui a taquinha aqui o dragão infernal lá e vamos esperar encher as nossas lc ele colocou o mago vamos colocar o spike e o mineiro eu nem preciso defender esse ali não porque vou adiantar vamos jogar a flecha aqui para acabar com a princesa e não precisa se preocupar com mago de gelo o mago de gelo não tira quase nada o fantasma o fantasma é engraçado o mineiro tira lá você daqui o chalá e não precisa se preocupar com com o mago de gelo Ok, Mineiro lá Preciso aqui Vou ter que usar o Spark, né É, perdemos pelo foguetão Bom jogo Os caras, bons demais, cara Os caras jogam bem e tem uma burrice assim Isso que eu fico encabulado Com Mineiro aqui Nós temos que colocar alguém Que dá assistência para o Mineiro Quem que dá assistência para ele O foguetão é muito elixir Vamos continuar Trimega Três na sequência Os melhores temas do seu signo Onde eu pego apenas temas polêmicas E faço sem mimimi Card passando aqui em cima E link na descrição Então, o Dragão Infernal aqui Eu não vou mais utilizar ele em primeira etapa Mas se lascou Não, se lascou não Nem ia colocar o Spike agora não Mas fazer o que, né Nossa Esse corredor dele é forte Aguentou a pressão do Spike Defende um do lado O outro do outro Bora ver o que ele vai querer defender Ok Conseguiu defender dos dois lados Muito bem Agora 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 O que eu tenho que elogiar Seja inteligente Um negócio De ser Tudo ao contrário Porro besta Porro burro da porra Nós estamos perdendo É fake Eu achei que o Spike Não fosse dar conta Daqueles esqueletos Não foi a carta Não foi a carta é com esse mineiro não dá certo não vou trocar ele esse deck aqui não dá certo com o mineiro o negócio com o mineiro não tira dano nenhum cara é muito fraco se eu não tiro do dele muito fraco mesmo sai mineiro não tá falando nem porra nenhuma vou botar aqui o barril que ele tá muito mais fraco o barril dá muito mais fraco do que ficar usando esse mineiro que não serve pra nada é o barril barril de bárbaros dá certo que o mineiro não dá o barril de bárbaros que tinha que ser lendário tem que ser lendário do gado mineiro e aí o o fio o problema nem eu não problema é as cartas mesmo tem até barril de bárbaros melhor do que mineiro deixar encher a nossa LX e quem que eu jogo primeiro, acho que eu vou jogar, não tem escolha, a Drago Infernal mesmo e vamos colocar o barril lá P.E.K.K.A também, aí o barril de bárbaros ali, melhor que mineiro, cara, nem se compara nem se compara, melhor que mineiro E aí, toda vez o barril de bárbaro resolve a parada Botei o barril de bárbaro no lugar errado Oh-ha! Tchau! O barril de bárbaro, cara, dá bem mais resultado que o mineiro, ele que tinha que ser lendário E aí, deixa eu ver quem que eu vou tirar aqui agora Vamos ver os guardas, mas ele tem que ter um aéreo né Tem que ter um aéreo Vamos usar o dragãozinho não, é 4 de LX Vai ficar muito pesado Vamos usar, não, mas ele no lugar de quem? O mago não fez nada né, vamos substituir o mago lá Deixa eu ver aqui Cara Caçador O lugar do mago, bora Youtubecast O curso completo, seu politicamente correto aqui no canal Bala Sacana no livro Tomas Card passando aqui em cima e link na descrição Homem Madeleine Espírito Plantar Ele Per Geschäft Unchido Esse aqui O negócio que o caçador demora demais... atirar *** Olá Dragão Eternal Caçador Barril Ele não vai conseguir chegar lá, mas tá de boa Colocou o coletor, mas não tem nada para detonar aquele coletor Vou botar a princesa colada aqui Caçador E Barril Dragão Ternal E Pekka A Pekka aguentou a atração A Pekka Vai usar coletor aqui agora Falta 3 Acho que vai dar tempo para esse vídeo Eu vou ter que fazer mais um vídeo Eita porra Que aqui os meus vídeos não mostram só eu ganhando Ou só eu perdendo É sem cortes Sem cortes que é massa Que esse negócio fica com Bota as milhares no momento E corta E aí a pessoa vai lá e bola o vídeo Eu deixo tudo naturalmente Mesmo como se fosse live Então vamos lá Responde aí Onde eu respondo inscrito e não inscrito por vídeo Quando é necessário Card passando aqui em cima E link na descrição Deu muito certo Esse deck E vamos Então Está confirmado Que barril de Bárbaros Dá mais resultado Que mineiro Pega Vai usar o corredor Lá na casa Lá na casa Da porta Menino Isso garoto Só porque tu usou Só porque tu usou Tronco Só porque tu usou Tronco Vamos botar o barril Eita porra Não tem que me defender isso aqui não Escavarei pela força Da porra Escavarei pela força da porra Precisa colada lá Ele vai usar corredor De novo Caçador lá Precisa lá também E Checa aqui E Ixi Isso Está dando muito certo Deu muito certo Vai colar Vai colar Vai colar O dragon vai colar Vai colar Colou O cara O cara já está desesperado 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 colou, 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 não, já era eita, já era não aí cara, o barco de minibandio dá bem mais resultado do que do que o mineiro aí, falta duas cara, nesse vídeo não dá mais tempo é, fica pro próximo vídeo falou, falou tchau 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 tchau